Música Pergunta ali, ó. Olha lá que me disseram do Paulinho Querer. Música 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 Espera aí. Valeu. Obrigado. Pronto, ficou lento? O problema é resolvido. O cara do bar ficou de avisar o tal do Querer. Bem mais fácil do que você imaginava, hein? É ruim, hein? Agora que vai começar a ficar difícil. Bom, agora entra no táxi aí. Você já fez o que tinha que fazer. Não quero você envolvido nessa história. Eu não tava afim mesmo de conhecer esse Querer. Vai lá. Você leva ele lá pra mim, tá? De volta. Obrigado. Oi, Dulce. Oi, Alice. Tudo bom? Tudo bem. O Bruno tá aí? Eu queria falar com ele. Ué, não tá na produtora? Não, acabei de chegar de lá. Ai, meu Deus do céu. Não bastasse a Sabrina ter subido, agora o Bruno some também. Ah, o que aconteceu? Ai, Alice. A Sabrina sumiu, o Bruno deve ter ido atrás dela. Eu ia dizer... Eu ia dizer... Você é novo aqui no... Mais ou menos. É porque eu nunca te vi aqui. Um lugarzinho aqui não é muito aconselhável para turismo, não. É que eu estou procurando uma pessoa, o cara do bar, que vai me colocar em contato com o tal de Paulinho Keller. Paulinho Keller. É que eu estou procurando uma garota, a Sabrina. É que minha mãe é responsável por ela agora e deixa pra lá. Eu precisava encontrar esse Paulinho Keller porque ele sabe onde a Sabrina está. Entendeu? Você conhece ela? Sabia. Aqui eu conheço todo mundo. Que bom, acho que você vai poder me ajudar. Olha, disse pro Keleca que eu só preciso encontrar essa menina, a Sabrina, e levar ela de volta pra casa. É só isso. É só isso? É. Você está vendo esse ferro velho que está aí do teu lado? Você faz o seguinte. Você dá um tempinho aqui, descansa um pouco, entendeu? Daqui a pouquinho você vai ali, bate na porta, que eu te garanto que você vai encontrar o que você está procurando. Tá legal. Rechado? Tá jóia. Agora vai. Se laver, que é o dia da noite, é sem nome. E aí? E aí? E aí? Amém. Ai, mas que droga! O picolé me paga! Cara, o que que tem em você, hein? Tu é doido ou é maluco? Me explica. Eu tenho que te levar pra casa, Sabrina. Cara, você não tá entendendo, meu irmão. Eu não vou voltar porcaria de lugar nenhum. Deu perceber agora que eu não vou voltar? Eu acho que é você que não tá entendendo, sabia? Olha, por mim, você pode ir até pro deserto do Saara, que você é o primeiro a contribuir com a passagem. Mas antes, você sai daqui comigo, vai nos juizados menores e libera a barra da minha mãe. Depois tudo bem, você faz o que quiser da tua vida. Vambora. Me larga, cara. Se esmou comigo agora, é? Não tento. Me larga, cara. Me larga. O que que isso, meu parceiro? Tô muito nervoso. Vai com calma. Aqui é estúdio. Desculpa. Eu tenho que me apresentar. Meu nome é Keler. Keler. Ele é melhor. Paulinho Keler. Aqui, nessa casinha aqui, é difícil de entrar, meu parceirinho. E quando entra, é mais difícil ainda de sair. Tchau.